Estado de São Paulo ultrapassa 90 mil mortes por Covid-19, e abril já é o mês mais letal desde o início da pandemia. Nesta quarta, 21, foram registrados 977 novos óbitos em 24 horas, totalizando 90.627 mortes desde o início da pandemia. Dessas, 15.975 ocorreram em abril, que antes do final já é o mês com mais óbitos. Em São Paulo, com 977 mortes por Covid-19 registradas nesta quarta-feira, 21, o Estado de São Paulo chegou a 90.627 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia. O número foi alcançado pouco mais de um ano após a confirmação da primeira morte, em 12 de março de 2020. Com essa marca, o mês de abril já se tornou o mais letal de toda a pandemia no Estado, superando o recorde anterior. De março de 2021, foram 15.975 mortes do dia 1º até esta quarta, 21, contra 15.159 em todo o mês de março. O Estado de São Paulo superou ainda a marca de 90.000 mortes por Covid-19 e chegou a 2.786.483 casos confirmados da doença desde o começo da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 977 novas mortes e 17.123 novos casos. Com isso, a média móvel de mortes no Estado ficou em 736 mortes diárias por coronavírus, um valor 3% maior do que o registrado 14 dias atrás, o que indica a tendência de estabilidade. Já a média móvel de casos de Covid-19 foi de 14.350 casos diários nesta quarta, o que representa uma queda de menos de 1% em 14 dias, com tendência de estabilidade. São Paulo registrou ocupação de 81,8% nos leitos de UTI nesta quarta, 21. Para especialistas, a taxa de ocupação acima de 80% indica que o Estado segue com problemas no sistema de saúde. O total de pacientes internados em São Paulo, seja na rede pública ou privada, é de 23.459 pessoas nesta quarta, deste total, 11.009 estão em leitos de terapia intensiva e 12.450 em enfermaria. No dia 6 de abril, o Estado registrou o recorde de mortes por Covid-19 ao contabilizar 1.389 óbitos em um dia, veja mais no vídeo abaixo. Apesar dos recordes de abril, o governo de São Paulo avalia que os indicadores da Covid-19 tiveram uma melhora significativa, considerando especialmente a ocupação de unidades de terapia intensiva, UTI, e o total de pacientes internados. Por isso, as restrições da quarentena estadual estão sendo flexibilizadas desde o último dia 12, quando acabou a fase emergencial, a mais rígida, e foi retomada a fase vermelha. Desde então, a fase vermelha também foi encerrada e o governo anunciou uma nova etapa da quarentena, a chamada, fase de transição, em vigor desde o último domingo 18. Com esta última flexibilização, comércios e atividades religiosas puderam reabrir, e outros serviços como restaurantes, salões de beleza e academias, votam a funcionar neste sábado. 24, os estabelecimentos podem funcionar com horário restrito e até 25% do público máximo. Em nota, o governo estadual disse que, o número de óbitos registrados em abril está relacionado a casos e internações de março, ou seja, de três semanas atrás, no mínimo, porque esse seria o tempo médio para uma internação se tornar um caso fatal. Os óbitos não representam, isoladamente, o cenário atual da pandemia no Estado, tampouco são parâmetro para atualização de restrições de atividades, pois o Plano São Paulo é multifatorial e leva em consideração também as internações e taxas de ocupação de leitos, afirma a gestão João Doria, PSDB, em nota. Mais de 555 pessoas com Covid-19 ou suspeita da doença não resistiram à espera por um leito de UTI e morreram desde o início de março no Estado de São Paulo. O levantamento é do G1 e da TV Globo. Os pacientes estavam cadastrados no sistema de regulação de transferências do Estado, mas não resistiram até chegar à vaga, de acordo com a Secretaria da Saúde.